O vovô comprou um presente pra Arthur dar ao papai. Arthur foi na rua comprar. Arthur foi na rua. Segura assim, minha vovózinha. Aqui. Eee, dá o papai, dá. Vai levar pro papai, vai. Vai dar o papai. Eita, que lindo. Vai dar um beijo pro papai. Deixa eu tirar aí. Dá um beijo pro papai. Eee, dá um beijo. Dá um beijo. Eita. Vamos abrir. É dar beijo na vovó agora. Oh, beijo da vovó. Dá um oito, o pessoal tá cobrando. Olá, família. Minha família linda, maravilhosa. Amo vocês, olha como eu fico empolgada. Olha a cara. Abadou, abadou, abadou. Como fica quando me vê. Ah, mas eu fico alegre falando com esses meus parentes do outro lado. Eee, a menina daí de... Como é o nome, Jack? Cleide Barbosa. Cleide Barbosa. De Mata. Pra sua mãe. Aquele abraço, viu? Aquele abraço gostoso que eu te dei. Mande um beijo pra Carlinha aí, que ela fica cobrando. Ai, Carlinha, minha linda. Beijo. Beijo para as Marias, para José, para todos. Eu não sei o nome. Vocês são nossa família. É por isso que agora eu digo. Olá, minha família linda. Ela se empolga, a gente deixa ela falar o vídeo todo. Eu não empolgo, você não dá pra viver que a gente não vai falar mais. É, já eu venho a correr. Não, com a cabeça baixa, eu falo e eu venho a correr já. Opa, aí, cara. Que chique, hein? Ó, Arthur. Olá, Arthur. Ó, Arthur. Olha o presente, viu? Olha o presente. Olha o presente. Olha o presente. Eu estava atrás na cabeça aqui quando eu estava de carro também, para poder dirigir de carro. Agora você está de pé verde. Quando a gente quer um cavalo, compra o primeiro capim, né, Sandra? É, primeiro é o carro, o pacho. E o capim. Olha, é confortável isso aqui. Então, eu queria, obrigado. Eu tenho 3,44. Mas que dê, né? Porque às vezes fica pequeno aí. Será que dá? Se não der, é só um livro. Se não der, eu estou com a 50. É. Já vou agora voltar para ver o que dá. Se não der, eu estou com a 50. Deu. Já deu. Sua mãe nunca esquece, meu filho, ainda, do tamanho do pé do filho. A vovó e a vovó que comprou para Arthur ainda dar ao pai. Junto com o avô, né? Foi o avô, não foi? Ainda cresci mais de 1 centímetros ainda, geral. Opa, já vai cair? Eu já chamei. Arthur, você está arrumando a casa, Arthur? É linda. Oh, meu Deus, o pão. A cor bonita, tudo bonita. Lindona. Solado. Está solado? É bolo? Solado. É bolo, solado? Olha a dona Jaqueline ali. Olá, família. Já estamos iniciando outro vlog. Quem não viu o vlog das compras do Dia dos Pais anterior, dá uma conferida lá. A gente já está na correria, que no outro vlog a gente falou que estava na correria para descer para o almoço. E é agora que a gente vai descer para esse almoço. Vamos arrangar, meu filho. Vamos ver se a gente acha ainda comida, porque daqui a pouco só tem as panelas lá para a gente lavar. De tanta demora que a gente teve para descer. Então vamos, né, Arthur? Vamos. Bora? Bora lá para baixo, ver o pessoal. Vamos? Vamos comer? Nham, nham? Vamos, vamos nessa. Está na casa do meu avô. Agora aqui ela atira de cachorro, é zoada, porque tem um monte de gente. A família é grande, então é assim que a gente vem chegando. A família é grande, aí... Não estranha, não, o barulho, viu, gente? Mas é porque é da família mesmo. Sabe aquela família busca pé, cheia de gente? É essa daqui, viu? Então vamos nessa. Vamos ver a família ali. Estamos família aqui na casa do meu avô e já está todo mundo aqui feliz, se divertindo. Ali atrás, vou mostrar para vocês ali, cada um, apresentar para vocês, né, cada um ali, né? E aí lá vai o Arthurzinho entregar o presente para o vovô. O bisavô, né? Ali, Arthur, ele está estranhando porque tem muito barulho. Aí ele está estranhando. Ele está morrendo de sono. Esse aqui é o Lima, marido da minha tia, meu tio. De tio. É, meu tio tem o quê? 20 anos mais velho que eu, ele. Essa aqui é a minha tia. Olha aí a Ruivona, cabelo de fogo. Aqui é meu tio Roberto, que é praticamente um irmão para mim. Foi criado junto aqui também. Foi criado junto comigo, gente. Esse aqui é meu avô, meu avôzão. Vocês já estão acostumados a ver. Arthur está com sono, ele está ali chorando. Olha o presentão aí. Olha a coroa. E essa? Não é a coroa não. De meu presente, eu sou amiga da sua mãe. Olá, minha família linda, maravilhosa. Beijo para vocês. Esse aqui é meu tio, o marido da minha tia aqui. Minha tia Ivonice que está ali. Conhecido como Pitú. Mas por que Pitú? Ele não toma Pitú. Não toma Pitú, não. É porque é apelido. É porque ele odeia Pitú. Por isso que batalha. Esse aqui é meu pai também. Vocês já conhecem, já aí no canal. O seu pai é seu irmão, rapaz? É meu irmão, é a minha malata, né? Está tomando chá. Está tomando chá, é? É, aqui é chá. É chá de camomila. Chá de camomila. Aqui é o Pitú. E aí, parceiros. É o marido da minha tia também, gente. Meu tio. Só tio de anos. 30 anos mais velho que eu aí. Olha. Só na galinha de quintal, coisa boa. Se quiser provar, chega aqui no sítio do João. Sítio do João. Olha a minha tia aqui, a mulher de Pitú. O sítio do João. Chega o Nício. Diretamente de... De onde? Jaguararia ou Jacunã? Você mora? Eu moro em Jacunã. Jacunã. É. Município de Jaguararia. Município de Jaguararia. Beijo. Beijo pra vocês, família. Aqui já é a conhecida, né? A Ângela. Conhecida do canal. Aqui tá a Tatinha. Ela que é a esposa do meu tio, que foi criado comigo, o Roberto. E ali tá a Dulce, caindo, matando, né? Tô comendo aqui, meu filho. Se você quiser chegar, chega. Da hora, tá chegando. Eu tô comendo aqui uma galinha de quintal. Pra chegar, pode vir. Olha a galinha de quintal. Pronto, já tô chegando, né? Cheguei. Olha lá, olha o... Um de Arthur e um meu. Um meu de Dijac. Um de Arthur e um meu de Dijac. Um de Arthur e um de Dijac. Um de Arthur e um de Dijac. Um de Arthur e um de Dijac. Olha aí. Olha, meu amor. Isso é brincadeira, hein? É, eu tô, gente. Eu fico correndo na rua, rapaz. Eu consegui logo. As lojas tudo quase fechando. Fechou também na hora que eu tava indo. Rapaz. O brasileiro tudo em cima da hora. Se eu soubesse, a gente tinha descido, viu? Pera aí, fala no chão. Ai, não foi ele. A camisa é um pau. É, eu... É, eu... Abre o presente. Você é uma dor, Rodrigo. Menino, me tiramos aí, aí. Menino, me tiramos aí. Menino, me tiramos aí. Menino, me tiramos aí. Ah, menino, me tiramos aí. Ah, menino, me tiramos aí. Ah, menino, me tiramos aí. Acertou, acertou, acertou. Ah, menino, me tiramos aí. Olha, olha, que nomeio daí, ó. Aqui, ó. Acertou. Beleza, agora foi outrozinho aqui. Meu filho dele, ele é meu filho. É, beleza, é, beleza. Não, 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 não. 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 Viemos aqui pro fundo, tá da comida a Arthur, que Arthur tava muito estranhando o pessoal. É sono, tava com uma fominha também. Arthur não para a boca quieto, né Arthur? Não. Né Arthur? Não para a boca quieto. Olha o Zoli que tá lá no prato lá, ó. Olha o Zoli no prato. Isso aí é o que, Jacque? Se eu virar pra você. Aqui são verduras, abóbora, batatinha, chuchu, fígado de frango, frango cozido, pirão de frango e arroz. Eita, menino bom de boca. Tá comendo. Olha, gente, como tá aqui o quintal, ó. Pato, ganso, galinha. Eu me dei mal, sabe o que? Eu me dei mal, eu sou louca pro fígado. Somente de frango. E Arthur também começou a gostar e agora eu tenho que dar o meu fígado pra ele e aí eu não como. Me dei mal. Olha como é o fundo aqui, ó, o quintal, ó. Galinha, pato, ali onde eles tomam banho, ali. Eles pedem um monte de coisa aí também, ó. Tá vendo? Olha quantos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra ver esse bichinho de pé. Ó a zoada, ó a zoada. Ó a zoada, rapaz. Rapaz, estão zoando ali porque eu tô filmando eles, ó. Foram embora, ó. Porque eu tô filmando eles, ó. São espertas, rapaz. Se retaram, foram lá pra trás, ó. Porque eu tô filmando eles. Como é que o pato faz? Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Vem, quá, quá. Vem. Fala aí, pato. Ai, gente, isso aqui é outra tia minha aí também, a N. É tudo irmão da minha mãe. Essas tias é tudo que apareceu. Irmão da minha mãe aí, essa é N. Vou botar você pra correr tudo aí, meu filho. Se eu botar você aí, os patos vão tudo correr atrás de você, certo? Olha, vem eles. Essa tá gorda. Vem eles. E essa também, ó. Olha, duas gordinhas aí, ó. Tu, Arthur. Quá, quá. Quá, quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Essa é do outro paizão, que é um paizão, o dono da zorra toda. Comendo o quê? Comendo poeirinha, poruruca, aqui. Olha só ele aí. Uma poeirinha aqui, ó. E essa camisa aí que deu 3x0 no Flamengo? Hum, o H8 vai dar 2x1 no... Tomara, né? Porque já tá perdendo. Expulsou um do Flamengo. É? Então agora fica mais fácil, né, pra fazer um golzinho, né? Com certeza. Mas o senhor é a Vitória ou é a Bahia? É a Bahia, meu filho, é a Bahia. Manda um feliz dia dos pais aí, pessoal, que tá assistindo a gente. Senhoras e senhores, férias ainda dos pais, com esses irmãos que tem aí. A boca cheia de poeirinha. Cheia de poeirinha. O cabelinho na régua? Isso aí. Como é a música? Cabelinho na régua, bigodinho fininho. Bigodinho. Eu quero ver o Arturzinho, certo? Ele tá dormindo. Ele tava chorando, gente. Quando encostei o carro aqui, ele tava assim, ó, encostando nos olhos. Um abraço. Feliz dia dos pais. Lega as coisas lá. Bora, 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 bora. Bora, Bahia. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, grita Yuppie. Como é? Yuppie. Bola. Gita aí, meu filho, Bahia. Bahia. Vai estar ali mais, Torre. Dois Bahia. Eita, amor, se tiver alguma Vitória assistindo, vai dizer, eita, Torre, você tinha que ter um defeito, ter Bahia. Eu ia ter que ter que falar isso aí, eu ia falar, não, pessoal, não sai por causa de... Não, viu? Seu pai é Vitória? É, meu pai é Vitória. Bahia é tudo normal, tudo de boa. Eita, 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 amor. Tô esquecendo do Bahia? Um meu, e de Torre, e outro de Artur. Já tá escutando o geladinho. Presente do véio. No geladinho das chicletinhas. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, tu dormiu? Não vai abrir não pra mostrar pro pessoal? Agora, meu som, mas só me desculpe o geladinho, eu só terminava o geladinho, mano. Engole. Vai puxar aqui, ó. Puxa. Na úlha. Rapaz, não faça isso com o véio, não. Já pensou? O véio com uma roupinha dessa, tudo lá adiante? Rapaz, gostei da camisa, viu? Tô aí que escolheu. Muito bem, muito bom. Posso me emprestar pra melar de batom, olha aquela tua live. O seu tá me devendo, né? Presta atenção, viu? Esse aqui foi de quem? Um é de Arturzinho, esse é nosso. Esse aqui é de Arturzinho. Esse aí é o nosso, de Arturzinho, por outro. Eita, que short, rapaz, presta atenção. Puxa número 36, gente, que eu não sei se vai ficar faltando ainda. Eu tenho que apertar aqui. Acho que é 34. Tem que apertar a última, o último bordão, certo? Mas eu agradeço, muito obrigado, eu lembro do véio. Então, vou dar uma praça aqui na minha princesa. e você, velho? E você, velho? Eu, segura aqui já. E você, velho? Cadê meu abraço também? Vou dar um abraço. E aí, velho? Aí, velho. Olha ali pra câmera, olha. Olha ali pra câmera. Olha ali pra câmera. Olha ali pra câmera. aqui é o papai e a mamãe deles. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos, lisinhos e Arthur tá dormindo, gente. Arthur tá dormindo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê pai, acendeu a luz? Eita, cordô, eita, eita banana. Estava dormindo, acordou. Cadê a luz? É onde, pai? A luz é onde? Ela acordou. Cadê o seu de vovô? Você! Olha lá, ela. Ei! Olha! O vovô, mãe! Olha! Ei! Olha! Ei! Dá um beijo pra vovô. Que lindo. Dá muito essa vida. Dá um beijo pra vovô, vovinho. Acordou. Ele tá dormindo, acabou de dormir. Vai dar um beijo no vovô, vai. Vai dar um beijo nele, vai. Cadê o beijo do vovô? Mas cadê o meu vovô de um gostoso? Olhando tudo. Cadê papai? Cadê? Cadê? Tá bom, tá bom. Pronto. Vai dar um seleno. Quando chegou, vem. Vai, vai, vai. Vamos pegar. Vem, vovô. Vem, vovô. Vem, vovô foi comprar pão pra ele antes da frente. O meu pão passou. Toma pão. É um gostoso. Vai pro vovô, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ficar assim comigo, né? Mas que chocito. Vai dar vovô pão, vai. Vai dar pão pro vovô, vai. Vai me esterrar tudo. Depois de grandão, vai me esterrar. Não, daí é desafio. Vamos daí. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ei. Se você está contente, bata a palma. Se você... Já vai logo pro pé. Se você está contente, bata os pés. Bate bem. E o jacaré, como é que faz? Ei. E o jacaré? É... O índiozinho, o bote quase virou. E o jacaré? Aí o canto é errado também. Não é que ele sai com medo? Eu não sei o que é que Arthur tem agora que ele está com medo de bode. Qualquer coisa que faça bé, ele fica com medo. Aí ele viu aquele bichinho ali, menino. Oxe, ficou com medo. Ele não gosta de som do bé, não. Acho que foi algum desenho que assustou ele. Vai o carro. Já veio o carro. Já veio o carro. Já veio o carro. Vai o carro. Olha o carro, Arthur. Olha o carro. É bom, é bom. Diz o vovô, cadai o carro. O que foi? Manuza? Falou com você, Manuza. É? Cadê o meu beijo? Cadê o meu beijo? Cadê o meu beijo? Correu, correu. Agora o botão corre. Ele viu você quieta, falou que não tinha que ver o que ela quer. É, tá vendo? Dá um beijo no vovô. Dá um beijo no vovô. Beijo. Dá um beijo no vovô. E de Vanuza? Cadê o meu beijo? Cadê o meu beijo? Dá um beijo no vovô. Dá um beijo na vovô. Dá um beijo nela, vai? Dá um beijinho nela, dá um beijo. Tu tá aprontando ali. Meu pai tem uns vazinhos ali com água e aí ele tá brincando ali o tempo todo. E Vanuza aqui comendo poeirinha e conversando comigo. Tá arrumando, meu filho? Tá arrumando com o vovô? É, papai, que avô é pai duas vezes. Vai arrumar lá, vai. Coloque lá os vazinhos pra vovô. Tá ajudando o vovô, né? Coloca lá os vazinhos. Aí o pai já não gosta da folia. Olha lá, ele tá ajudando, pai. Ele coloca os vazinhos ali em cima, coloca embaixo. Seu avô lhe dá usadinha, é pronto. Tem 15 dias, 15 dias, 8. 15 dias, né? Que não tem pai hoje, eu acho que é. Oi, oi, oi. Tá boa. Ovo tá aqui, ó. Cadê o bimbi? Bimbi. Cadê o bimbi? Bimbi. Tá gostando dessa laranja? Eu não aguento aquela laranja que ele pede logo. Hum, que laranja boa. E ele chupa parecendo um adulto já. Acho que tá bonitinho. Ele tá chupando mesmo. Ele chupa bonitinho, certinho. Ele vai girando. Aí quando acaba, quando ele chupa tudo, ele vem e me pede outra. Gostoso. Vai pra cá, meu senhor, pra me pegar um print dessa tela pra guardar de recordação. Arthur. Aqui. Aqui, ó, Arthur. Casa com muito sono. Arthurzinho tava dormindo no carro, acordou na hora que desceu do carro. Tô todo escapilado. Com sono, né, Arthur? Com sono. Vamos se despedir da família? Vamos? Feliz Dia dos Pais, família. Vocês vão estar vendo esse vídeo, eu acho que na terça-feira. Então, feliz Dia dos Pais. Foi gravado no Dia dos Pais esse vídeo. Tá todo mundo aqui com cara de cansado. Beijo pra todos os papais, mais uma vez. Que Dia dos Pais é todo dia. Tchau, Arthur. Joga um beijo. Dá um tchau. Dá um tchau. Dá um tchau. Tchau, 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 tchau. Beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo, neném. Dá um beijo, sorrisinho. Dá um beijo. E acabou de acordar. Tchau, tchau. Bota a mão ali, bota. Tchau, tchau. Bota a mão. 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 Assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. Faz assim, faz. Faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri